Mata de Liderói Porque amanhã cada um de vocês vai continuar nessa greve resistindo Porque essa é uma greve histórica, é uma greve heróica Porque mesmo com corte de salário, todos nós viemos aqui hoje Pra votar com a ajuda desse movimento que a gente entende Que não é o momento da gente se entregar, da gente entregar as armas e se render pra administração tribunal Então eu tô muito orgulhosa e queria dizer que eu tô aprendendo muito com vocês todos os dias nesse piquete, diariamente E essa experiência tá sendo uma experiência grandiosa pra mim e acredito que tá muito forte, companheiros E na minha avaliação, apesar da vitória econômica que a gente quer não ter vindo ainda E a gente sabe que vai ser difícil, que vai ser duro, que a possibilidade da vitória tá colocada Mas a possibilidade da gente ser derrotada tá ainda colocada E a gente tem que ser realista e tem que enxergar isso Mas apesar dessa vitória econômica não ter chegado, eu acho que essa greve já conseguiu muitas vitórias políticas Porque é uma greve não só pelos 24, é uma greve porque a gente tá cansado Cansado de trabalhar no poder e o que é o nome de justiça e quem não tá precisando ser atuário E o mínimo de justiça A gente tá cansado de ver tanto esse privilégio pra administração A gente tá cansado da imparência que tem que cumprir esses dois judiciais E ser desmoralizado quando a gente dá uma ação na justiça, entre aspas Porque pra mim essa justiça só é justa pra quem é rico e pra quem é poderoso Essa, pra mim, é a maior vitória política que a gente podia levar nessa greve É convencer cada companheiro que tá fazendo essa greve Que aqui, a gente enquanto trabalhador, enquanto serventuário Não pode permitir que o judiciário seja essa bagunça que é hoje Seja essa, é, essa pouca vergonha que é o judiciário dos privilégios da magistratura Com 49 mil das vezes, que é o sino de moradia dos magistrados que já ganham 22 mil reais por mês E eu acho que a vitória política não para por aí Porque, como eu falei, os 24 ainda não vieram Mas os autores da ação vão receber E vão receber porque nós quisermos o poder judiciário se culpar Se eu tiver essa categoria E eles estão se filmando Porque todos nós sabemos Que o objetivo dos Vader Era colocar os autores e os não autores No mesmo bolo No mesmo bolo Pra cantar o aniversário no dia 30 de fevereiro de 2200 Todo mundo sabe disso E se pagou, se vai pagar Ainda não confirmou, mas se vai pagar Se sair o pagamento dos autores A vitória é nossa E aí a tribuna está aberta Pra gente construir e fortalecer essa greve Mas eu saio daqui hoje Com o balanço De que essa greve, até agora Que é dirigida Não pela diretoria do sindicato Mas sim pelo comando de greve É uma greve que sai sim Fortalecida politicamente hoje Porque, como eu falei hoje no comando Aqui, não tem mais direção do sindicato É lógico que a gente tem uma responsabilidade maior sobre o movimento Porque eu fui eleita por vocês Pra representar vocês em qualquer entidade Agora, quem dirige a categoria é o comando E é isso que é o correto Eu, como diretora, defendo isso Não tem que ter diretoria na greve Vocês é que mandam Vocês é que dizem quando a greve acaba Vocês é que dizem se a gente suspende ou não Não é o Svater que vai conseguir Com o terrorismo e com a covardia Que ele está praticando Fazendo com que a gente esteja nessa greve E entregue nas mãos dele A única arma que a gente tem Que está em movimento Está unido Para conseguir essa conquista Estou muito orgulhosa Estou muito feliz Vamos seguir na luta Vamos fazer as coisas direto Com unidade Eu tenho certeza Que a gente vai sair dessa greve Vai estar bem servida E com o balanço Obrigado